A partir de agora você vai ouvir o expositor da palavra de Deus, pastor Luiz Mendes. A paz bendita do Senhor Jesus Cristo seja com todos, irmãos e irmãs. Vocês sabiam que um dos motivos pelos quais Jesus Cristo foi acusado pela ordem religiosa de não ser de Deus foi por não guardar o sábado? Está escrito no Evangelho de São João, capítulo 9, versículo 16. Eles diziam, este homem não é de Deus porque não guarda o sábado. Deus Cristo não observou, não guardou o sábado, segundo a tradição oral. O sábado faz parte da aliança exclusiva entre Deus e Israel. Está escrito, tu fala aos filhos de Israel, guardareis os meus sábados. E isto vos será por sinal, sinal entre mim e vós. O sábado não é uma instituição perpétua. Romanos, capítulo 10, versículo 4. Cristo é o fim da lei. Está escrito em Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 11. E farei cessar todo o seu gozo, suas festas, suas luas novas e os seus sábados. Portanto, aqui está profetizada a abolição do sábado. O sábado, que o sábado seria abolido. O sábado, muito embora santificado, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 2. Ele foi dado como mandamento para ser guardado em ex do capítulo 20. Ali ele foi dado como mandamento. Portanto, Adão, Abraão, Enoque e outros homens não guardaram o sábado. A palavra sábado quer dizer descanso. Jesus Cristo é o real sábado do Novo Testamento, encarnado. Está escrito em São Mateus, capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrarei sábado, ou seja, descanso para as vossas almas. O dia do Senhor, mencionado em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, diz o Mombrana, o mensageiro de Deus para essa era, que não é o sábado, como também não é o domingo. É o dia futuro, é o dia escatológico, é o dia chamado o dia grande e terrível. Joel, capítulo 2. Segundo a Carta de São Pedro, capítulo 3, parte do versículo 12. Voltando para Joel, capítulo 1, versículo 15. Ah, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como assolação do Todo-Poderoso. Sim, preciosos ouvintes, os adventistas do sétimo dia, dizem que a guarda do sábado é o selo de Deus. A Bíblia diz, em um novo testamento, que o selo de Deus é o Espírito Santo. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ainda é Efésios, capítulo 4, versículo 30. E não empresteçais o Espírito de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. O Novo Testamento não exige que se guarde o sábado, mas frequentemente reitera todos os demais mandamentos. Pois, de todos os mandamentos de Êxodo, capítulo 20, o único que foi uma sombra, uma sombra do que? Do real descanso. É o sábado. Por que ficarmos com a sombra, se agora temos o corpo? Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Portanto, ninguém vos julguei pelo comer, pelo beber, pelas luas novas ou pelos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Irmãos e irmãs, eu vos declaro abençoados no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso. Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. Digam amém e sejam abençoados.